Bolo de chocolate cetogênico low carb com cobertura de coco é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora a gente pode chamar esse aqui de um bolo prestígio que não leva nenhum tipo de farinha então pra você que acha que farinha low carb é muito cara, farinha de amêndoas, farinha de castanha então pode ficar tranquila porque esse bolo aqui não leva nenhuma dessas farinhas, tá bom? ele é um bolo bem prático de poucos ingredientes, fica pronto rápido e fica super gostoso especialmente pra quem gosta de prestígio, é claro que você não precisaria fazer a cobertura de coco mas eu vou ensinar a fazer tanto o bolo quanto a cobertura no vídeo que você está vendo agora o nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho então já se inscreve no canal se gosta de low carb, cetogênica, jejum se tem interesse nesses assuntos e interesse também em receitinhas saudáveis baseadas em comida de verdade, pobres em carboidrato também deixa o seu like se você quer mais uma opção de receita baixa em carboidratos como esse bolo verdade é que é o meu aniversário hoje, o dia que eu estou gravando essa receita dia 22 de março e quis fazer uma receita de bolo justamente pra comemorar, pra cantar parabéns e quando você estiver vendo esse vídeo, meu aniversário já vai ter passado de toda forma, não importa, essa foi a motivação pra fazer esse vídeo e vamos já pra receita então o nosso bolo cetogênico de chocolate, sem nenhuma farinha, a gente vai precisar do seguinte meia xícara ou 50 gramas de manteiga no caso aqui eu estou utilizando um pouco de óleo de coco e um pouco de manteiga de coco, tá? totalizando 50 gramas, mas você pode utilizar manteiga normal, sem sal de preferência, tá bom? aí a gente vai aquecer aqui a panela em fogo baixo, vamos esperar a nossa manteiga derreter pra ela estiver derretida ou quase totalmente derretida, a gente vai adicionar cerca de 120 a 150 gramas de chocolate, 70% cacau, tá bom? e aí a gente vai continuar mexendo se começar a levantar a fervura por um acaso, você pode desligar a panela, tá? e aí ir mexendo até incorporar e se achar que precisa ligar novamente o fogo, aí você liga então a gente vai adicionar cerca de 75 a 100 gramas de adoçante xilitol, ok? ou então 100 gramas a 120 de adoçante eritritol e vamos mexer bem até que esteja bem lisinha a nossa mistura inicial, tá? não pode ficar com os grumos de chocolate porque senão não vai ficar bacana no seu bolo, certo? então vamos lá, sempre misturando o melhor possível pra que fique bem liso, sem pelotas bom, terminou de incorporar, então a gente pode desligar o fogo, tá? e segue mexendo, tá vendo? tá bem lisinho aí o que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar uma pitadinha de sal pra ajudar a realçar o sabor e vamos colocar um pouquinho de extrato de baunilha aqui ou essência de baunilha, enfim e vamos misturar novamente pra incorporar então nós vamos adicionar 3 ovos, tá? só que tem que mexer rápido pra não deixar ele cozinhar aqui e ficar feio então a gente tem que mexer bem rápido aqui pra ele incorporar o quanto antes na nossa mistura senão vai ficar parecendo um omelete isso daqui, não é ideia bom, quando a gente vai com essa textura aqui mais gosmenta a gente vai adicionar meia xícara, 50 gramas de cacau em pó, tá bom? e vamos incorporá-lo aqui também até ficar homogêneo então ela fica com essa textura aqui praticamente de um mingau, certo? fica bem lisinha a massa, ela praticamente nem gruda no fundo da panela a gente vai despejar numa forma untada no caso eu untei aqui com óleo de coco, tá? e é uma forma de silicone a minha você pode utilizar uma outra de sua preferência vamos despejar toda a mistura aqui essa é uma forma de cerca de 25 cm de diâmetro acho que uma forma um pouco menor de 22 cm talvez fosse o ideal mas a única de silicone que eu tinha que era essa vamos espalhar aqui a mistura de toda a forma e agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 210 graus Celsius por cerca de 25 a 30 minutos e eu já venho mostrar qual foi o resultado agora eu vou fazer uma coberturinha bem básica pra colocar em cima do nosso bolo aqui eu tenho 40 gramas de óleo de coco ou manteiga de coco poderia ser manteiga normal também tenho meia xícara, cerca de 50 gramas de coco ralado e tenho cerca de 40 gramas de leite de coco em pó tá bom? e também vamos utilizar cerca de 75 ml de água e adoçante a gosto então o que a gente vai fazer a gente vai esquentar o nosso óleo de coco vamos despejar o leite de coco aqui vamos despejar também o coco ralado e vamos colocar também a água por que eu coloquei água? porque eu estou usando o leite de coco em pó se tivesse o leite de coco normal você não precisaria colocar água você utilizaria cerca de 70 a 100 ml do leite de coco ou do creme de leite, também funciona bem e aí a gente vai esperar reduzir pra ficar no ponto de beijinho, tá bom? e eu vou utilizar cerca de 10 a 20 gotas de estévia líquido você poderia utilizar outro adoçante de sua preferência e aí quando estiver no ponto certo eu te mostro como ficou bom então aqui está o ponto do nosso beijinho ele não gruda no fundo da panela mas também está bem consistente e também não pode ficar muito duro porque senão não vai espalhar por cima do bolo então é isso, agora é desenformar o bolo a gente espera ele esfriar por 5 minutos fora do forno aí pode virar ele em um prato pode cobrir com essa cobertura e aí esperar ele esfriar até que esteja bom para servir eu particularmente acho que ele vai ficar muito bom depois de ficar um tempo na geladeira mas aí é com você como você viu ela é fácil de fazer assim como quase todas as receitinhas aqui do canal e eu vou deixar alguns links úteis aqui na descrição, tá bom? vai ter um link pra um texto só com receitas de bolo são outras 14, 15 receitas de bolo que tem lá e também vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos desse bolo aqui a quantidade total rende umas 8 fatias mais ou menos, tá bom? então vou deixar tudo isso na descrição além do link pro nosso livro físico de receitas 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso, tá bom? todas as receitas aqui do nosso livro contam com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos por porção e são receitas pra todas as horas, ou seja, tem receita de café da manhã, almoço, jantar, sobremesa tem receita de pão, bolo, de sopa, tem receita de drink, de molho, de acompanhamento tem receita de tudo aqui, são 150 receitas então se você quer mais variedade pra ter mais aderência na sua dieta low carb e cetogênica você deve adquirir o nosso livro de receitas aqui na descrição vai ter o link pra ele e lá você vai ver que tem a opção do livro digital pra você que mora fora do Brasil ou quer economizar ou não gosta de livro físico e tem a versão do livro físico que tá com frete grátis comprando a versão do livro físico você já ganha a versão digital e vamos experimentar essa receita de bolo que acabou de sair do forno tá uma maravilha, o cheiro tá ótimo vamos lá, já cortei um pedacinho aqui pra mim ficou incrível, ficou muito gostoso mesmo tá bem carregado o sabor do chocolate, do cacau então pra quem gosta de chocolate e cacau, essa receita é um prato cheio se você não gosta de chocolate e cacau, não faça essa receita ele também iria muito bem com uma geleia de morango eu já ensinei a fazer geleia de frutas vermelhas aqui no canal tem link na descrição, iria combinar super bem com essa receita aqui você poderia decorar ele com algumas frutas picadas também ia ficar ótimo também recomendo que você faça numa forma um pouco menor que a minha usar uma forma de 20, 22 cm de diâmetro seria o ideal pra essa receita no mais, ele ficou um bolo baixinho, mas muito gostoso especialmente quando você faz uma cobertura que deixa ele mais molhadinho como essa daqui que eu fiz de beijinho você poderia fazer, como eu falei, outros tipos de cobertura e se você gosta de receitas, então vai gostar muito da receita que eu separei pra você aqui do lado ali no canto da tela tem a foto mini do Gui pra você se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita a gente solta vídeos novos, pelo menos uma vez por mês a gente tenta soltar às vezes, duas vezes por mês, são vídeos de receita ou de conteúdo e a gente se fala no próximo deles se você se inscrever no nosso canal deixa o like, se inscreve e até a próxima, um forte abraço e aí